O Maleus Maleficarum, traduzido como o Martelo das Bruxas, é uma das obras mais notáveis e controversas da história europeia do século XV. Escrito por Irish Kramer, um inquisidor alemão, este livro desempenhou um papel significativo no estabelecimento e proliferação da perseguição às bruxas durante a Era da Caça às Bruxas na Europa. Irish Kramer, nascido por volta de 1430, era um clérigo alemão e membro da Ordem dos Dominicanos. Sua formação acadêmica e experiência como inquisidor o levaram a se envolver ativamente na caça às bruxas. Após enfrentar dificuldades em suas investigações e enfrentar resistência por parte de autoridades eclesiásticas, Kramer se dedicou à escrita do Maleus Maleficarum. A obra foi publicada em 1487, no contexto de uma Europa assolada por mudanças culturais, sociais e religiosas. O livro foi escrito em colaboração com Jacob Sprengar, outro inquisidor, mas a contribuição de Sprengar é frequentemente questionada, sendo Kramer considerado o principal autor. O Maleus Maleficarum foi apresentado como um manual prático para identificar, processar e condenar supostas bruxas. Sua publicação ocorreu em um período em que o medo do sobrenatural e a crença na feitiçaria estavam em ascensão. A obra foi autorizada pela Santa Sé, mas muitas autoridades eclesiásticas desaprovaram seu conteúdo extremista e métodos questionáveis. O livro é dividido em três partes. A primeira discute a existência das bruxas e sua natureza maligna. Abre aspas, não há diferença entre a inconstância das mulheres e a dos homens, embora a natureza da mulher tenda para o mal devido àquela insuficiência natural. Porque como elas são de natureza mais carnal do que os homens, e mais dadas aos pecados veniais, também são mais propensas a abraçar a fé que lhes é oferecida pelos demônios. Fecha aspas. A segunda oferece orientações sobre como identificá-las. Abre aspas, o primeiro é quando elas retiram o poder germinativo dos homens, ou das mulheres, ou das criaturas, ou das plantas, ou de qualquer outra coisa, o que é certamente, contra a natureza. Fecha aspas. E a terceira parte trata dos procedimentos legais para seu julgamento e punição. Abre aspas, então é que o juiz, com a informação e os depoimentos recebidos, decretará um dia em que se fará uma exibição das acusações de bruxaria diante do povo, e será dado um prazo de 15 dias para que possam aparecer, caso queiram os defensores das bruxas e suas testemunhas. Fecha aspas. O Maleus Maleficarum influenciou diretamente os tribunais da Inquisição e as práticas de perseguição às bruxas em toda a Europa. A abordagem do livro era misógina, atribuindo à mulher a fragilidade moral e a suscetibilidade à feitiçaria. Sua influência foi devastadora, contribuindo para o aumento do número de execuções de pessoas, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria. Estima-se que milhares de indivíduos tenham sido vítimas dessa histeria coletiva promovida pelo Maleus Maleficarum. No livro o autor cita os supostos poderes atribuídos a tais mulheres. Abre aspas, elas são capazes de transformar-se em animais, movendo-se de um lugar para outro em pouco tempo, danificar cultivos, causar doenças em humanos e animais, exercer influência sobre o clima. Também, elas podem realizar encantamentos e feitiços, manipulando forças sobrenaturais para seus próprios fins malignos. Fecha aspas. Em outra parte do livro o autor descreve o pacto soberbo entre as mulheres e o diabo. Abre aspas, elas fazem pactos com o diabo, renunciando à fé cristã e oferecendo suas almas em troca de poderes sobrenaturais. O pacto com o diabo é selado através de rituais obscuros, onde as bruxas adoram o diabo e participam de cerimônias demoníacas para obter seus poderes. Fecha aspas. Apesar de sua influência duradoura na história da perseguição às bruxas, o Maleus Maleficarum também foi alvo de críticas. Alguns estudiosos consideraram-no uma obra sensacionalista e sem fundamentação científica, enquanto outros o viram como um reflexo das tensões sociais e religiosas da época. O livro foi colocado no índex dos livros proibidos pela Igreja Católica em 1490, mas sua influência persistiu por séculos. No entanto, no decorrer do iluminismo e do avanço do pensamento dito racional, o Maleus Maleficarum foi gradualmente desacreditado e considerado um símbolo do obscurantismo medieval. Em síntese, Irish Cramer, com seu Maleus Maleficarum, deixou uma marca indelével na história da Europa do século XV. Sua obra contribuiu para uma das épocas mais sombrias em termos de perseguição e execução de indivíduos acusados de bruxaria. A controvérsia e o legado do livro persistem até os dias atuais.